Música Olá viva, cá estamos então para mais uma edição da Nova Manhã a contar para esta sexta-feira o dia 15 de janeiro cá estamos para o acompanhar numa manhã que vai sendo também de muito sol, ainda de algum frio, mas as temperaturas subirem ainda ligeiramente nesta manhã de sexta-feira 14 graus é a máxima prevista para hoje, em contradição com os 10-12 dos últimos dias. Continuamos em estado de emergência e hoje é o primeiro dia em que estamos com as medidas novamente mais apertadas, a exemplo do que aconteceu em março e abril de 2020, quando começamos com a pandemia aqui em Portugal. Hoje que é o dia mundial dos compositores, também o dia da Wikipédia. Como sempre, começamos por lembrar digamos que as plataformas em que pode ver a Norte Litoral TV desde logo no nosso site www.nortelitoral.tv Estamos também na MEO basta clicar no botão verde no telecomando MEO marcar o código 182515 e começam a ver a Nova Manhã Estamos também no Youtube, na SAP Vídeos e aqui, Norte Litoral Televisão onde você pode deixar a sua mensagem Norte Litoral Televisão, o nosso Facebook cumprimento dos seus amigos familiares espalhados pelo mundo nós cá estamos para daqui a pouco ir até lá ver essas mensagens portanto, já sabe que seja através do seu receptor em sua casa seja através então também das redes sociais do seu tablet nós cá estamos do seu computador, do seu telemóvel nós cá estamos para levar até si sempre mais uma nova manhã e vamos então começar por olhar lá para fora, como sempre, para as praias e então, para já a praia da Póvoa de Varzim imagens em direto nesta manhã cá estamos a ver e tudo muito calmo o mar mais agitado do que nos últimos dias mas também estamos com a maré baixa nesta altura, baixa mar e uma manhã de frio na Póvoa de Varzim o mar da Póvoa agora também o mar de Vila do Conde cá estão as imagens da praia de Vila do Conde então na zona do Parque de Capismo de Azurara as imagens que estão em direto nesta altura cá está o mar calmo nesta manhã ondulação que desta vez pode chegar aos 2 a 3 metros de altura as imagens da praia da Póvoa de Varzim de Vila do Conde agora também vamos até a Viana do Castelo hoje vamos ao encontro do Canal Viana por ser sexta-feira é já habitual as imagens também do mar de Viana do Castelo e em todos estes lugares aqui no norte de Portugal pelo menos junto à costa temos o céu azul e o sol a brilhar intensamente mas vamos lá saber como é que vai estar o tempo para hoje e para o fim de semana e então cá estamos a ver a previsão do tempo para hoje sexta-feira 14 graus de máxima para Porto e Viana do Castelo 15 para Braga as mínimas a subirem ligeiramente 1 grau abaixo de 0 para Braga 2 graus de mínima para Viana e também para a cidade do Porto e vamos também saber como é que vai estar o fim de semana amanhã sábado vamos ter o dia que será vamos tentar ver muito idêntico ao de hoje as temperaturas máximas andam pelos 13 a 15 graus as mínimas sobem para 0 sobem não mantém-se 0 graus em Viana do Castelo 1 grau no Porto menos 2 em Braga portanto as temperaturas mínimas essas a manterem-se sensivelmente nos mesmos níveis de hoje a temperatura máxima também mais coisa menos coisa anda por ali já no domingo é isso que vamos ver agora as temperaturas mínimas também se mantêm mais ou menos e tudo igual apenas uma maior nubulosidade pode acontecer no norte do país as máximas apontarem para 16 graus em Braga 13 em Viana e 14 no Porto portanto um fim de semana que vai ser frio mas com uma ligeira subida da temperatura mínima é assim que vamos ter então o tempo nos próximos dias Daqui a pouco vamos ver as mensagens que já começaram a chegar através do Facebook da Norte Litoral Televisão para já para já vamos olhar as imagens que nos chegam em direto de Paris ora cá está céu nublado em Paris é isso que nós conseguimos ver nesta altura algum trânsito ali na ponte que atravessa o Rio Sena também tudo confinado em França tal como aqui acontece em Portugal são então a sequência que acontece depois então de termos entrado em pandemia e os rumos estarem a subir já após o Natal para este início de 2021 imagens em direto de Paris de França capital da França e é isso que nós vamos ver então nesta altura para termos a possibilidade de cumprimentar a Diolinda Moisés bom dia de França com muita neve bom dia Diolinda continuação de um ótimo dia de uma ótima manhã e muito obrigado por estar connosco então também aqui na nova manhã Armindo Abreu está na Córcega bom dia da Córcega muito obrigado bom dia também para o Armindo Abreu a Adriana da Ponte está no Canadá bom dia amigo Rui ótima sexta-feira beijinhos bom dia para a França bom dia para o mundo bom dia para o Brasil e então a Adriana da Ponte está em Ontário no Canadá onde nesta altura são quatro da manhã com oito minutos sensivelmente Laurinda Pereira bom dia Poveiros bom fim de semana muito obrigado Laurinda que está connosco também a acompanhar-nos em cada nova manhã através da Norte Litoral TV a televisão da Poveu de Varzim e Vila do Conde bom dia amigo Rui quem o diz é a Tereza Nunes é também uma das nossas espectadoras habituais bom dia amigo Rui bom dia Poveiros espalhados pelo mundo boa sexta-feira beijinhos muito obrigado Tereza tão bom tão bom tão bom termos assim toda esta gente em direto connosco logo pela manhã Anabella Ribeiro está em França bom dia Rui bom dia Poveu de Varzim para todos os imigrantes espalhados pelo mundo um bom fim de semana e beijinhos para todos muito obrigado Anabella beijinho bem grande a Fatirajão está no Brasil em São Paulo bom dia para os meus amigos na Suíça também por esse mundo fora não a Fatirajão estava a confundir com a Iris a Fatirajão está na Suíça exatamente bom dia para os meus amigos na Suíça também por esse mundo fora e ainda para os imigrantes muita saúde na Poveu de Varzim temos 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 Adriana da Ponte mais uma vez uma semana que chega ao fim que a próxima venha abençoada mais uma vez muito obrigado pelo direto amigo e beijinhos é isso mesmo que você também pode deixar a sua mensagem no Facebook da Norte Litoral Televisão vá até lá procure o nosso Facebook deixe a sua mensagem e cumprimento dos seus amigos entretanto uma informação sempre útil também no início de cada manhã as farmácias de serviço para hoje tendo em conta que na Poveu de Varzim temos de serviço a farmácia Faria já em Vila do Conde de serviço temos a farmácia Lusitana aliás a farmácia Santos em Vila do Conde é a farmácia Santos nas Caginas portanto são informações sempre úteis no início de cada manhã da Poveu de Varzim da Poveu de Varzim daqui a pouco vamos também ver o trânsito lá fora para já as primeiras páginas dos jornais depois vamos até a Viana do Castelo ao Canal Viana Começamos pela primeira página do jornal Público o país entra hoje em novo confinamento enquanto a aplicação Stay Away Covid quase 2 milhões de pessoas apagaram a aplicação do seu telemóvel o flop completo quanto à edição fim de semana do jornal I destaque para Covid-19 capacidades para detectar casos pode estar no limite e também em entrevista a Manuel Lemos o Presidente da União das Misericórdias o Estado é o principal responsável pela existência de lares ilegais passamos para a primeira página do Diário de Notícias Governo duplica apoios às empresas na pandemia e depois a Alemanha que se prepara para o pós-Merkel 3 homens e mais 1 na luta pela sucessão chanceler-democrata Cristal depois temos o Jornal de Notícias que faz destaque com mais apoios a fundo perdido neste novo confinamento a primeira vacina que deu a imunidade a 95% dos médicos e enfermeiros e as pistolas e fisgas e confiança para o duelo de hoje entre Futebol Porto e Benfica quanto à primeira página do Correio de Amanhã Estado suporta salários até 1.995 euros e o duelo entre Porto e Benfica faz também o destaque na primeira página porque estamos a chegar ao fim de semana olhamos também as revistas a visão pandemia quanto custa curar o país aliás quanto custa parar o país e depois 1961 a fabulosa aventura do Santa Maria quanto à revista Sábado atentado ao Estado de Direito a propósito dos dois jornalistas investigados pelo Ministério Público passamos para os jornais desportivos a bola grita em golo a propósito do Porto Benfica de hoje é o grande destaque o recorde também o clássico que ninguém pode perder entre Benfica e Futebol Clube do Porto e depois também o jornal do jogo a fazer destaque com o jogo de hoje às armas então para o destaque entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica que então acontece precisamente hoje destaque ainda para o handball vitória de Portugal por 25-23 sobre a Islândia Portugal entra com todo no Mundial de handball são as notícias que estão estampadas nas primeiras páginas dos jornais entretanto vamos olhar as mensagens do nosso Facebook e então bom dia amiga bom dia para a Suíça beijinhos do outro lado do mundo no Canadá beijinhos Adriana a Fátia Região diz bom dia Rui estou na polva do Varzim ah pronto então bom dia estamos aqui mais pertinho um do outro um bom dia para a Fátia Região Fátia Região que cumprimenta também a Adriana com votos de tudo de bom entretanto nós vamos também até lá fora imagens em direto do polvo de Varzim e Vila do Conde lado esquerdo do polvo de Varzim lado direito do Vila do Conde uma manhã de muito frio uma manhã de sol também isso podemos dizer está o sol a brilhar na polvo de Varzim 14 minutos então depois das 9 e é muito bom estarmos assim com toda a gente que vai estando connosco também imagens em direto da polvo de Varzim daqui a pouco vamos até Viana do Castelo antes disso voltamos a olhar o Facebook da Norte Litoral TV porque entretanto temos Orménia Cordeiro que está nos Açores bom dia aqui de São Miguel nos Açores para todo mundo tudo de bom ora vamos lá ver aqui porque há muitas mensagens chegarem ao mesmo tempo tudo de bom para todo mundo é importante pensarmos que ao sermos responsáveis esperamos ajudar o próximo Deus nos ajude e a todo mundo muitos beijinhos muito obrigado Orménia Cordeiro na ilha de São Miguel nos Açores muito obrigado Adriana da Ponte diz bom dia para o Porto Fátima Costa bom dia sou da Póvo de Varzim aqui da Suíça muito gosto em ouvir a Norte Litoral TV muito obrigado Fátima um beijinho bem grande continuação de um ótimo dia e bom fim de semana Anabela Ribeiro bom dia para a minha irmã cunhado e sobrinha e bom fim de semana beijinhos e rápidas melhoras muitos beijinhos então para todos também muito obrigado por estarem assim connosco em cada edição da Nova Manhã nós cá estamos para vos acompanhar todos os dias e hoje é o dia mundial do compositores é também o dia da Wikipédia e estamos em estado de emergência já sabe que a partir de hoje as coisas estão bem mais complicadas porque há digamos que obrigatoriedade de ficar em casa portanto só sai de casa para ir buscar pão para ir à farmácia se tem que ajudar alguém de resto há que ficar em casa durante um mês para que estes números que vão subir ainda nas próximas duas semanas muito e nos próximos dias e possamos fazer com que este seja o último confinamento e para que seja o último nós temos que ficar em casa é isso que vai ter que acontecer e é isso que eu vos peço também a vocês todos que estão aí desse lado farmácias de serviço para hoje nunca é demais lembrar Palva de Varzinha farmácia Faria na Praça do Almada em Vila de Quando a farmácia Santos nas Caxinas nós vamos então vamos então também ficar agora com o nosso habitual espaço dedicado às efemérides vamos então assim ficar a preto e branco para recuarmos no tempo vamos até 1432 porque foi neste dia 15 de janeiro que nasceu o rei D. Afonso V de Portugal em 1759 abriu o Museu Britânico em Londres já lá estive é um museu que vale a pena visitar em 1929 nasceu o líder negro Martin Luther King em 1943 era a inauguração do Pentágono em Washington já em 1975 Portugal neste dia reconhecia a independência de Angola em 2001 aparecia a Wikipédia e em 2009 um avião Airbus A320 fazia uma amaragem de emergência nas águas do rio Hudson e foi uma proeza do comandante Chesley Sullenberger todos temos na memória o avião no rio com as pessoas em cima das asas foi neste dia em 2009 também vamos recuar até 2015 na alfrágio do barco Santa Maria dos Anjos cinco pescadores a bordo morreram da palva de Varzim Vila de Conte um deles conseguiu chegar a terra a nado em 2016 o furacão Alex atingia as ilhas dos Açores e precisamente neste ano de 2021 novas medidas para confinar Portugal que fecha então por 30 dias daqui a pouco vamos dar os parabéns a quem hoje faz anos voltamos a olhar para as mensagens que nos vão chegando através do Facebook da Norte Litoral TV e então Ana Bela Ribeiro bom dia para a sua irmã já tínhamos visto e para a sobrinha Maria José Ribeiro está em Santo Tirso bom dia Rui bom dia Póvoa e todo o mundo espero que valha o sacrifício este novo confinamento e a paragem de trabalho por parte de quem trabalha por conta própria que sejam cumpridas as promessas porque cumprido vai ser o condicionamento e a paragem é verdade que seja o princípio e o fim esperamos nós todos parabéns para todos os aniversariantes melhoras aos que estiverem menos bem daqui para vocês de Santo Tirso beijinhos e abraços muito obrigado Maria José Ribeiro abraços e beijinhos para Santo Tirso Adriana da Ponte bom dia mana saudades não esqueças do café mais logo já estão a combinar um cafezinho uma no Canadá outra nos Açores ok combinamos mana beijinhos bom dia para a ilha de São Miguel diz a Adriana Maria José Ribeiro bom dia simpatias que se sintonizam aqui e então a Adriana da Ponte acrescenta um love you pois muito bem altura para já já daqui a pouquinho darmos um saltinho até Viana do Castelo ao Canal Viana A procura de produtos alimentares ou outros bens de primeira necessidade deve ser moderada para garantirmos a continuidade dos mesmos durante esta fase ao guardar para si vir aos outros seja um agente de saúde pública que está um conselho da Direção Geral de Saúde Vamos então até Viana do Castelo é lá que se encontra o Luís Tacheira no Canal Viana à televisão de Viana do Castelo assim de braço dado com a Norte Litoral TV nesta manhã Olá Viva bom dia Luís Muito bom dia Rui bom dia então a todos aqueles que acompanham como sempre a Norte Litoral TV como dizes e muito bem de mão dada certamente para a troca de informação para o que se vai passando também aqui na cidade de Viana do Castelo nesta parceria que criamos todas as semanas com os telespectadores da Norte Litoral TV sempre com enorme prazer é claro E esta é uma semana e um período de cerca de 30 dias que vai começar já a partir de hoje como está a acontecer com novas regras no que diz respeito ao confinamento Covid-19 e as restrições muito mais apertadas obrigatoriedade de ficar em casa os carros a serem menores e a movimentação também menor na cidade e as pessoas a terem de enfrentar então este novo período de 30 dias de qualquer forma vamos lá saber o que é que se passou por aí o que é que se vai passar por aí por Viana do Castelo Luís Muito bem Rui olha relativamente a essa questão é certamente uma questão preocupante sobretudo para o comércio local realmente as pessoas estão apreensivas porque as coisas já não estavam muito bem e com estas novas medidas com estas novas regras é claro que tudo se pode explicado exatamente portanto há aí uma situação diria quase que sufocante para a parte do comércio local e provavelmente não será só direcionada a Viana do Castelo provavelmente também de norte a sul do país mas é uma situação preocupante uma situação preocupante ao ponto de a própria associação empresarial de Viana do Castelo lançar um comunicado que tudo fará para colocar à disposição todos os elementos que possa de facto reunir e direcioná-los também para ajuda ao comércio tradicional portanto criando também a pressão de junto das entidades competentes para esse auxílio se é que para alguns ainda poderá ser de alguma forma uma ajuda importante para outros já não conseguem porque realmente a situação aqui já estava mesmo sufocante e esta será a machadada final provavelmente a muitas das lojas que irão fechar portas o que não acontece de facto até com a situação de uma casa na cidade de Viana do Castelo ligadamente do âmbito da restauração e da cafetaria que disponibilizou para auxiliar as pessoas com menos posses e que estejam em dificuldade pelo menos uma sopa quente durante todos os dias é de facto uma ação de louva o gesto de sublinhos o gesto simpático e de louvar por parte desse estabelecimento situado na cidade de Viral na zona central mais precisamente na avenida dos combatentes que disponibiliza então a todas as pessoas sem qualquer problema está ali um grande cartaz de facto a colocar essa sopa diária pelo menos é um conforto para quem tem menos possibilidades e então ali pode levantar essa sopa todos os dias pode fazê-lo aqui fica também um gesto bonito de facto para ajudar os que mais precisam e é com gestos pequeninos que realmente se fazem depois grandes obras grandes ações e este é sem dúvida um exemplo outras notas que podemos aqui também adiantar tem a ver por exemplo com a agenda para a inovação o Viana 2030 já reuniu cerca de mil participações de munícipes entre respostas por escrito ao inquérito em papel ou contributos através do inquérito digital portanto o presidente da Câmara de Viana de Castelo que defende que este é um exercício essencial para o desenvolvimento sustentado do Conselho considerando determinante a reflexão dos vianenses sobre o seu futuro e sobre o que pretendem ver implementado no Conselho para a agenda que pretende ser uma atualização do plano estratégico para a próxima década portanto é extremamente importante também tem a ver com a evolução nos próximos anos a evolução da cidade e pode ser criado também nesse período é uma forma de escutar e de acatar as opiniões por parte das pessoas que realmente vão dando as suas ideias e que pode de alguma forma ajudar também na evolução da cidade outra das notas que posso também aqui adiantar tem a ver com a segunda edição do prémio literário Luís Miguel Rocha que está a decorrer também na cidade de Vieira de Castelo este prémio portanto o período para as candidaturas a esta segunda edição já está em vigor até 1 de outubro deste ano portanto antecipadamente o concurso tem um prémio monetário de 6 mil euros e as obras deverão ser apresentadas com o pseudónimo do autor na Biblioteca Municipal de Vieira de Castelo após consulta do regulamento disponível que está no site da Câmara Municipal portanto o prémio literário Luís Miguel Rocha destina-se agora do ar uma obra inédita de ficção literária na área do romance que não tenha sido premiada em outro concurso foi criado para incentivar a criatividade literária bem como o gosto pela leitura e pela escrita atividades essenciais ao desenvolvimento intelectual do indivíduo e cultural da região e do país para concluir também Rui já agora aproveito para dar conta de facto com este assunto que tem a ver com o voto de pesar a Bílio Costa que aconteceu também por parte da freguesia de Santa Marta de Portozeiro entretanto realizado já no início deste mês de janeiro esse voto de louvor o voto de pesar que também foi enviado à família e ao próprio grupo folclórico de Santa Marta de Portozeiro Abílio de Oliveira Costa que faleceu com 91 anos no passado mês de dezembro e eventualmente apesar de residirem a FIF é na sua terra natal que desenvolve então grande parte da sua atividade profissional e social figura incontornável do panorama folclórico vianense e mesmo nacional tornando-se diretor do grupo folclórico de Santa Marta de Portozeiro em 1972 foi membro da direção da federação de folclore português desde a sua fundação de 1977 até 1996 e exerceu também as funções de secretário da junta da freguesia de 1965 a 1968 portanto figura importante que merece também este conhecimento e que deixou um legado de participação pública pelo seu percurso político associativo cultural e social e uma marca nos projetos e obras que deixa e que ajudou a construir portanto em termos de informação é o que se pode adiantar também aqui da cidade de Verão de Castelo num período que tal como referimos no início desta nossa interação de facto se prevê difícil e complicado para todos nós é verdade vai ser um mês o mês em que vamos estar confinados a obrigatoriedade de ficar em casa a recolhimento social e o trelo de trabalho que passa a ser assim também obrigatório isto faz com que todo este nosso trabalho das televisões da Palva de Varzim Vila do Conde no caso da Norte Litoral TV e do Viana do Castelo e assim o Canal Viana este nosso trabalho seja também muito importante levando até todos aquilo que se vai passando e esta interação entre as duas televisões também muito importante numa plataforma que futuramente até poderemos alargar olha um grande abraço acima de tudo um bom fim de semana e também que haja saúde é o mais importante que haja também consciência de cada um de nós no recolhimento obrigatório no ficar em casa e você que está desse lado se possível fique mesmo em casa Luís bom fim de semana até para a semana Muito obrigado Rui para ti e também para todos aqueles que de facto acompanham como sempre a Norte Litoral TV no bem de informar que é extremamente importante para todos e como dizes muito mais fácil através das plataformas digitais boa semana para todos dentro do possível até à semana se Deus quiser E cá estamos então para continuarmos com o nosso programa para darmos agora os parabéns a quem hoje faz anos E então começamos por dar os parabéns a gente famosa o ex-fotebolista e atual comentador de televisão Carlos Manuel faz hoje 62 anos e o ator norte-americano Eddie Cahill de CSI Nova Iorque a completar 43 anos depois gente ligada ao Facebook da Norte Litoral TV José Silva locutor de rádio a fazer anos a Bárbara Paz modelo faz anos também o Henrique Alves Lucas Santos Célia Loureiro e Alexandra Ribeiro para todos os votos de muitos parabéns muitos e longos anos de vida Vamos agora dar um saltinho até à cidade íamos íamos porque de repente passou a ser noite íamos dar um saltinho para ver imagens em direto da cidade do Porto mas já não vai ser possível de maneira que vamos vamos até vamos até vamos até vamos até ao nosso Facebook porque há mensagens que nos foram chegando e é isso que nós vamos então aproveitar para ver exatamente essas novas mensagens muitas das pessoas que vão estando em contacto conosco aqui a participarem a Maria José Ribeiro de Santo Tirso até dá a sensação de estar tudo de costas viradas uns para os outros conviver e respeitar faz muito bem um tempo de sofrimento para todos nós tomara seja aliviado o mundo inteiro um bom fim de semana e um bom fim de semana feliz a cultura é fundamental ainda bem que há quem estimule força e coragem para levantar ferros é verdade bom fim de semana sejam felizes também façam alguém feliz Rui haja saúde muito obrigado a Maria José de Santo Tirso diz até segunda-feira a Adriana da Ponte e a Maria José Ribeiro vão vão nos cumprimentando com algum carinho a Urbénia Cordeiro diz haja saúde sejamos felizes dentro do possível também muitos beijinhos muito obrigado então altura para praticamente fecharmos o nosso programa e porque estamos a entrar em altura do confinamento vamos talvez recordar a altura em que não estávamos em confinamento e em que tivemos aqui em estúdio a visita de uma cantora de uma amiga de uma cantora de Vila do Conte a Nereia Nereia Saraiva que por cá vai passar então a cantar um tema que vamos aqui recordar e então Nereia Saraiva recordando quando tudo era possível e ela veio aqui ao estúdio para cantar conosco se que me enamoré eu caí perdida sin conhecer que ao sair o sol se te vai o amor doce reconhecer doce equivocar se deve saber que sem ti é melhor aunque ao início eu não me perdi apenas te vi sempre me fizeste como quisiste porque sempre estuve equivocada e não o quise ver porque eu por ti a vida dava porque todo o que em pie se acaba porque nunca tive mais razões para estar sem ele porque cuesta tomar decisões porque se que vai doler e hoje pude entender que a esta mujer sempre me fizeste e me amei de triste hoje que não posso mais sigo decidida a deixarte atrás por tu desamor lastimado estou me perdi apenas te vi sempre me fizeste como quisiste porque sempre estuve equivocada e não o quise ver porque eu por ti a vida dava porque tudo o que em pie se acaba porque nunca tive mais razões para estar sem ele porque cuesta tomar decisões porque se que vai doler e não o quise ver assim me sentia não sei por que seguia apostando a minha vida porque sempre estive equivocada e não o quise ver porque eu por ti a vida dava porque tudo o que em pie se acaba porque nunca tive mais razões para estar sem ele porque cuesta tomar decisões porque se que va a doler eu pude entender que a esta mujer sempre me fizeste e me ensame de triste foi aqui neste estúdio ao lado que ela esteve a cantar recordamos a passagem de Nereia pelo nosso programa nova manhã agora entramos em confinamento e é mesmo obrigatório ficar em casa não sair de casa e o teletrabalho é também obrigatório praticamente no final do nosso programa de hoje vamos só olhar uma vez mais as mensagens e então temos a Fátima Rodrigues bom dia amigo um bom fim de semana beijos também e a Maria José Ribeiro a Adriana da Ponte a participarem e acabar com a música não poderia ser melhor viva a música para alegrar o nosso espírito muito obrigado pelos momentos tão lindos beijinhos e bom fim de semana para todos muito obrigado exatamente pegando as palavras então da Maria José ficam os votos efetivamente de que tenham todos um bom fim de semana eu prometo voltar-se na próxima segunda-feira com mais uma edição da nova manhã entretanto haja saúde cuide da sua saúde fique em casa isso é muito importante fique em casa bom fim de semana até a segunda-feira a segunda-feira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL